Esporte e portuguesa jogaram no Recife. Jefferson fez boa defesa no chute de lizinho e a portuguesa perdeu a oportunidade de abrir o marcador. O leão então foi pra cima. Alex chutou, mas Neneca espalmou. Esporte 0, portuguesa 0. O técnico Levir Kupi, campeão mineiro pelo Atlético, estreou na portuguesa.